Tentar gravar mais um vídeo rapaziada, porque tô tentando gravar aqui, contra o fadion gamezinho top, time todo fica AFK na base, partida passada matei 7, o time meu não matou nada, nada, ficou parado na base, atirando no vento, os cara ficava atirando pro teto mano, pra que que entra no jogo meu, não sei, pô os cara não quer jogar, vai jogar um jogo mais calmo então meu, salve rapaziada beleza, aqui é o Rechefe, tô dando início a mais um vídeo de Free Fire hein gente, vamos nessa hein, os cara não sei de uns players AFK gostezinho cara, Se mexe no game mô parça, caramba meu, cês não corre, só bora, tem que pagar esse game véi, Foi quase, vai pegar nas costas, Não me trava não véi, não me trava não, se tu me quebra se tu me travar É claro Segura rapaz, segura, que sou eu né vocês, que sou eu, puxa aqui SMG, aqui, beleza Tá aquela selfie pra trás aqui ó, deixa sair esse treco, ó, ó, tá maluco, segura essa selfie Tem ninguém aqui não, eu acho O cara ali, não Deve tá em cima do telhado, como sempre, todo mundo sobe naquele telhado ali, é o telhado universal Ó lá, o cara já tá mirando pro teto ali, já tem um telhado, sabia, telhado universal aquilo ali, é o telhado de todos O cara lá atrás Esse é o tal do mula Acho que não me viro aqui não Eu só não posso ser pego aqui, desprevenido Agora deu merda já Susto man Achei que eu era inimigo Pula, pula daí Acho que foi capa Cadê os caras, meu parceiro? Cadê os últimos? Sumiu Tá dentro da casa ali ó, já vi Tá dentro da casa Saiu, morreu Saiu, morreu, meu parceiro Assim que funciona a parada Saiu, morreu Saiu, morreu Comprar uns cogumelos aqui, doido Bolado Vai mandar aquela selfie pra dar sorte E pronto, meu parceiro Toma essa capa Segura esse capa Morri Morri Pegaram nas costas Começou a me pegar nas Matar nas costas aí Fica complicado Não vi Aí começou a tirar minha vida primeiro Perdi vida depois Aí foi Perdi, tá ligado? Deu body Dei body Acabou Para que essa conversa more Sobore 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 Acabou Acabou logo essa partida, meu parceiro Ah, morrer já Morreu Falei Tinha como não, cara O maluco tava de desert Não sei que ele Se transformasse em Super Saiyajin God Aí matava todo mundo, meu parceiro Aí Aí dava Mas sem isso não tinha como não O que o cara tá fazendo, mano? Tá de sacanagem comigo? Essa selfie aqui, ó Pá Top Vamos por aqui no cantinho Vamos pegar aqui na Na spray Tá lindo Dos caras, meu parceiro Você tá ligado, meu irmão? Os caras ali em cima Taca no granada Antigamente eu tinha essa granada na minha outra conta Triste Tá de doze Doze nova Tá Caiu Aí O É É Em É Caiu o 1, caiu o 2 Caiu o 3 Ai que maldade cara, isso não se faz Deixa eu ver se ta gravando cara, se a gente vai gravar eu vou chorar Não ta gravando sim meu parceiro Vou pra outra, vou pra outra Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui mano Vou pegar uma snipe Pra que um escorbelo E pronto Lá em cima o cara Põe a cara Ah mentira o cara agachou Cara é o famoso cagão Esse é o tal do mula Eu vou passar pra cá Põe a cara Bota no alto e me corta Eu to invicto Caraca Vou ruxar mano Vou ruxar porque os cara to Não to botando a cara Pude botando E bora correr Põe Só porque eu coisei Filho de uma Cabritinha Filho de uma cabritinha Me mate não Não me mate Filhote de uma cabritinha Eu te mato, se me atira eu te mato Cabritinha Cabritinha, toma esse capa Cabritinha, cabecinha de cabritinha Olha aqui essa selfie bolada Meu parceiro Tá maluco Top Quantos que eu matei? Quero saber Matei 9 Mano, tu é um guerreiro Deu mais dano, fiquei de MVP Parceiro, tá maluco Bom rapaziada é isso Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Quem não é inscrito E é isso aí gente O vídeo vai ficando por aqui Ivonessem, fui! Tchau 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 Yeah, I had to ref him up like that Beat him till I see him holding a white flag I be whooping ass, take him to class I wanna go, I just hit the gas I was too fast